Transcrição e Legendas Pedro Negri Não é banda, é uma escola de samba Uma gremiação Você é o que? Você é o puxador aí? Marcos Fuinha Você é puxador de fumo? Eu também Puxador de carro também? Às vezes Grande contribuidor do Nia dos Caralha Quatro Você é quem? Sou o Renato Renato Meu amigo Hermes ali, meu parceiro Beleza? É mesmo, né? Você é o Hermes e o Renato É bom ressaltar Nós compomos esse samba O Hermes e o Renato compõem esse samba Com um grande puxador aqui É bom ressaltar que a vida não se resume a cachaça e sacanagem Nem fuma, nem a farinha também Nem a farinha A vida tem muita poesia Eu e o Hermes estudamos uma poesia Entendeu? Que dizia Desde os tempos mais primórdios o caralho tá aí Essa é a nossa poesia E é verdade isso E ele fez o resto da música E fundamos a Unidas do Caralha Quatro Agora é o seguinte, cara Essa aí é a trilha sonora do próximo carnaval de vocês Da escola? Próximo carnaval da Unidas do Caralha Quatro, né? Então vamos ouvir um pedaço, então Com o acompanhamento do rapaziada aqui atrás Falou, vamos aí Choracavaco Esse samba é de autoria de Hermes e Renato E eu, Marcos Coinha Grande Coinha Valeu Desde os tempos mais primórdios o caralho tá aí Tá aí, tá aí Arrombando as vaginas, apavorando as meninas De que é, Coinha? De família Mas que lindo Desde os tempos mais primórdios o caralho tá aí Tá aí, tá aí Olheço e veiudo, penteiro de cabeçudo Na sapuca aí Alô, meu povo caralhense É isso aí Eu vou dizer assim E aí Desde os tempos mais primórdios o caralho tá aí Tá aí, tá aí Arrombando as vaginas, apavorando as meninas De que é, de que é De família Desde os tempos mais primórdios o caralho tá aí Tá aí, tá aí Olheço e veiudo, penteiro de cabeçudo Na sapuca aí Caralho Tiroca e religião Olhe a dor da cabeça Que lindo, que lindo Olhe a banda ou de cabeça Piruleto, banana ou salsicha O negócio é de dinheiro, quem gosta é de peru é bicha Piruleto, banana ou salsicha O negócio é de dinheiro, quem gosta é de peru é bicha Desde os tempos mais primórdios o caralho tá aí Tá aí, tá aí Arrombando as vaginas, apavorando as meninas De que é, de que é, de que é Desde os tempos mais primórdios o caralho tá aí Tá aí, tá aí Olhe isso e veiudo, penteiro de cabeçudo A sapuca aí O caralho Piruleto, banana ou salsicha Que lindo, que lindo Vai lá Piruleto, banana ou salsicha O negócio é de dinheiro, quem gosta é de peru é bicha Piruleto, banana ou salsicha O negócio é de dinheiro, quem gosta é de peru é bicha Arrê, a calce, mostra o pau O negócio é do caralho, a patroa, a patroa, a patroa, a patroa A minha rolê, instrumento de trabalho Quem gostou, gostou, quem não gostou vai pro caralho Arrê, a calce, mostra o pau O negócio é do caralho, a patroa, a patroa, a patroa, a patroa A minha rolê, instrumento de trabalho Quem gostou, gostou, quem não gostou vai pro caralho Essa é a nossa bateria O caralho tá aí, tá aí, tá aí Arrombando as vaginas, apavorando as meninas De família, desde o tempo mais primórdia O caralho tá aí, tá aí, tá aí Arrombando as meninas, apavorando as meninas Mas a puta aí, caralho Quiroca e mijão, rola a cor na cabeça Que lindo, que lindo Beba para a oligulissa Perulico, banana ou salsicha O negócio é de dinheiro, que gosta, admiro, é bicha Perulico, banana ou salsicha O negócio é de dinheiro, que gosta, admiro, é bicha Arrê, a calce, mostra o pau O negócio é do caralho, a patroa, a patroa, a patroa, a patroa A minha rolê, instrumento de trabalho Quem gostou, gostou, quem não gostou vai pro caralho Arrê, a calce, mostra o pau Os lindos do caralhado, a bala do caralhado A minha rua é um instrumento de trabalho Que gostou, foi por quem não gostou mais do caralhado Essa é a bateria, não lindos do caralhado Bate porra quem quiser